E aí, pessoal, já peguei, já peguei, ó, uma trinchã, pessoal, top, hein, vamos ver se pega mais um, aí, pessoal, hoje eu vou ensinar como que eu faço a minha seve, hein, ó, pra pegar a piel aqui pertinho, ó, pega de tudo, piel, uma trinchã, ó, pra vocês verem, ó, E aí, ó, ó, tá vendo, ó, seve a top, pessoal, ó, a varinha vergonha, ó, e é pial gigante, pial grande, pial gigante, pessoal, pial gigante, tá vendo lá, ó, lepa de pial, ó, ó, lá, escapou, pessoal, Escapou, beleza, não dá nada, não, é isso aí, eu vou ensinar hoje como fazer seva É isso aí, pessoal, vamos pegar mais um, os peixes estão comendo aqui pertinho, aqui, ó, ó, pra vocês verem, ó, pertinho do barranco, ó, Os peixes vão ficar debaixo aqui, ó, não dá outra Ó, carregando a linha, ó, ó, já pegou, ó, tá vendo, ó, matrinchã, pessoal, matrinchã, até as matrinchã comem na beirada aqui Olha lá, pessoal, ó, até as matrinchã, ó, tá comendo, vou pegar mais um aqui pra mostrar pra vocês E aí 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 pessoal, vou comprar um vídeo aí, vou mostrar para ele como fazer a ceva, mostro pessoal, ceva de peixe grande, esse peixe aqui é mostro, vou alcançar bem ele para tirar e mostrar para vocês, ceva de peixe grande, e olha, o bruto, vou comprar um vídeo, e olha, só esse que é gigante, vou tentar tirar ele aqui, se não escaparam de uma linha fininha, e olha o gigante, e olha o gigante, vou alcançar bem ele para poder pegar ele na mão aqui, soldados comeda, e olha o gigante se ganha, se peixe grande e é disso que eu tô falando pessoal tá vendo aqui ó disso aqui que eu tô falando isso aqui é serva top mesmo e ao gigante e ao bruto olha o tamanho desse piau beleza pessoal compõe um vídeo aí eu vou mostrar para vocês como fazer serva assim ó piau gigante beleza compõe um vídeo vou mostrar pra vocês bom gente sem enrolação vou mostrar pra vocês aqui a serva como é que eu faço a serva quer ver eu comprei um vídeo eu tenho esse tambor aqui ó é simples não é nada nenhum segredo não é nada de outro mundo eu tenho esse tambor aqui ó até tá acabando o milho dele tem só um restinho de milho o que é que eu vou fazer aqui eu encho aqui de milho quilera e soja por falar nisso que se a soja lá em casa mas eu tenho sorte aqui de boa e eu vou colocar um saco também cheio ali ó eu vou mostrar pra vocês como eu faço tá bom eu vou encher esse tambor aqui a base pessoal é quilera vocês colocam uma base no fundo de milho para poder não sair mais devagar porque o milho sai mais devagar pelo buraco aquela linha de milho sai rápido você faz uma base por baixo de milho meio de quilera aí você coloca a soja aí por cima você fecha com o milho que o milho afunda melhor a soja dá de querer flutuar sair para fora do tambor aí se você tiver um tambor tampado melhor ainda aqui tá aberto assim porque eu aproveitei esse tambor que já tinha né aí eu deixo assim mesmo e eu deixo ele não muito no fundo beleza companhia que eu vou encher de milho e já mostro pra vocês aí pessoal já coloquei uma base por baixo de milho coloquei a quilera agora vou completar com soja milho azedo e milho cozido beleza quando tiver cheio eu mostro pra vocês e tem mais ainda pessoal acompanha o vídeo até o final vocês verem aí pessoal olha pra vocês aí ó tá vendo aí ó lá no rio no fundo do rio ó fica assim ó tá vendo ó o fiozão não resiste olha aí o bruto pessoal e aí pessoal tá cheiroso pessoal você tem soja podre não é a soja de comércio não é a soja que eu uso ali ó não é essa daí pra pescar não é a mesma só que essa aqui tá podre já e aí pessoal pensa numa soja cheirosa aí ó esse carocinho aqui é bom pra pescar branquinho eu vou acabar de completar de milho e completar de milho e de milho cozido beleza milho azedo e milho cozido já eu volto em pessoal compõe um vídeo aí e olha o pior são bruto esse é grande pessoal esses dois pequenos que eu peguei também ó eu vou eu vou dois três pequenos vou soltar na represa beleza acompanhe esse grandão e vai fazer um fritão dele bicho bruto em aqui ó é isso aí pessoal compõe um vídeo aí pessoal acabei de encher de milho ó olha lá ó tá vendo ó isso aí que fica saindo ó dentro do rio tá vendo aí ó tá vendo aí show de bola hein e olha o piauzão show aí pessoal tá vendo ó isso aqui que eu tô falando olha o rio compão doidinho pessoal que não é só isso não vou desenrolar essa corda aqui ó e agora eu vou levar lá no fundo eu consigo com uma mão só o segredo aqui ó o certo teria que ser a tampa pessoal eu vou ver se eu arrumo uma madeira para fazer uma tampa aí uma tauba então acompanha um vídeo olha lá pra você ver ó tá vendo ó eu vou afundar 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 e antes de tocar no fundo ó não tocou no fundo ainda ó não tocou no fundo já vou deixar mais pra cá ó aqui ó aí ó olha aí pessoal não pode deixar encostado no fundo não se exerga deve até tocar no fundo tocou no fundo você exerga um pouquinho aqui ó eu vou encher ele também eu costumo colocar mandioca por baixo fazer uma base de mandioca aqui depois coloca o milho e soja falta sem mandioca vou colocar só a soja e o milho da certeza então volta aí pessoal comprou um vídeo até o final aí e depois nós vamos pescar ainda se não der nesse vídeo no próximo eu mostro os peixes que eu vou pegar pra vocês aí pessoal ó tá vendo aí ó mais um saquinho cheinho de soja podre milho beleza a soja pode ser fresca também precisa dar uma sojinha da hora aí melhor vim tô usando o que eu tenho beleza e o piauzão gigante tá ali aí o segredo aqui pessoal você jogar perto não adianta você jogar longe pertinho do barranco tá vendo por isso que eu pego os piaus aqui ó tá servado aqui ó tá vendo ó aí ó é isso aí ó aí o ideal agora pessoal agora você pegar um bardinho de soja lá um bardinho cheio soja milho azedo qualquer coisa jogar aqui ó tá vendo aqui ó milho cozido eu não vou fazer isso agora porque eu quero continuar pescando mais um pouquinho pegar mais uns dois três piauzinho aqui beleza e é isso aí pessoal bom gente é isso foi o vídeo aí mostrando pra você a ceva ou se eu não esqueci de alguma coisa que eu sempre esqueço de falar alguma coisa mas esse aí é um vídeo simples eu acho que a maioria das pessoas faz ceva assim mas é que o pessoal sempre pergunta como é que você faz a ceva e tal mostra pra gente e é isso aí e essas coisas que eu ponho aqui não dura dois três dias acaba muito rápido aí você vai fazendo acabou você vai fazendo de novo às vezes eu fico bastante dias sem ceva porque falta trato essas coisas mas se você fizer isso aí direto ou não deixar faltar o tambor aguenta bastante o tambor aguenta uma semana ou mais quase um mês ali mas o saco eles vem e rasga tudo por isso que é bom pessoal ponhar o saco ali ó naquele saco de trato ali que foi em milho e soja colocar sempre na beirada na água parada tá vendo põe aqui na outra cama aí ó sempre na água parada tá vendo ó porque o pial vai vir vai rasgar o saco só que não vai embora a correnteza não vai levar se você põe lá na frente ó vai levar embora aqui não o pial vai rasgar mas o trato vai ficar aqui no chão ele vai ficar comendo a mesma coisa entende o saco é só pra dificultar mais ele comer quanto mais quanto mais tempo ele passar aqui tentando comer melhor mais chance de você pegar ele beleza ó o riozão vou continuar pescando aqui pessoal com aquela varinha ali ó curtinha porque de ser físico o pial briga perto aqui ó fica bom a filmagem fica bom pra gente pegar porque o pial tá comendo perto com a vara de bambu aí você vai pescar fica muito longe lá ó aí eu vou ver mais pra frente quando eu baixar eu pesco uma vara de bambu beleza muito obrigado a todos tamo junto hein é isso aí pessoal depois que eu mostrei a ceba aí eu continuei pescando ó olha os lapas de pial pegou os pial grande pessoal ó sacau é só vocês vão ver isso aqui no próximo vídeo aí ó no próximo vídeo vocês vão ver essa pescaria de pial aí ó beleza e agora tô indo embora pessoal agora joga esse baldinho aqui ó tá vendo aqui ó vou pegar com jeito aqui lá pessoal tem que jogar ó sabe na onde ó lá ó pertinho do barranco ó tá vendo ó eu vou jogar ali quanto mais jogar mais devagar ele vem no saco aqui tem que preservar esse saco e tem que comer devagar jogando uns 3, 4 desse aqui tá bom ó beleza e é isso aí ó tô indo embora pessoal beleza o próximo vídeo depois desse vocês vão ver vocês vão ver isso aí pessoal ó tá vendo ó pial de respeito beleza é isso aí pessoal tamo junto hein tchau